Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo só pra agradecimento mesmo aos 5 mil inscritos que eu cheguei no canal Tô bem feliz com essa marca, ó 5 mil e 10 ali, 5 mil e 15 eu tô agora Eu tô muito, muito feliz, era uma meta aqui pra mim esse ano que eu consegui atingir, antes do ano acabar E é isso daí, é... Eu queria convidar vocês também a participarem do meu grupo de promoções que é o Tech Promos Porque como eu atingi essa meta eu vou fazer um sorteio lá E vai ser desse tecladinho aqui, ó, que eu comprei pra vocês lá do grupo O Mechanic K500 Eu já fiz vídeo no canal, tempo atrás, aí no começo do ano E eu decidi comprar aí pra também ajudar vocês, né Como vocês me ajudam pra caramba nos vídeos, no apoio e tudo mais Eu quero também dar uma força e retribuir esse carinho, esse favor aí pra vocês, né E é isso daí, tudo isso é graças a vocês, ó Coisas que eu recebo, bem legais Investir forte no PC também pra gravar uns vídeos legais aí pra vocês Ter vários conteúdos aí diferentes Fiz essa cama aqui Fiz não, né, pedi pra fazer e tal E é isso daí, é um sonho que tá se realizando Tá cada vez crescendo mais e mais Eu tô muito, muito feliz mesmo E agora somos mais ou menos 26 mil seguidores, assim Por assim dizer, nas redes sociais, contando todas elas E é muita gente 26 mil é bastante gente mesmo E lá no meu grupo também tá com 300 pessoas Espero que vocês entrem pra aproveitar as melhores promoções e tudo mais Ah, também tô com um plano pro ano que vem Ou até antes, né, se vocês curtirem Eu queria saber, eu queria que vocês comentassem aí nos comentários, obviamente Se vocês gostam mais dos vídeos aqui no YouTube Ou dos vídeos no Instagram, né Os shorts que eu faço ali com mais planejamento Faço mais luterizado e tudo mais Porque eu vejo que esses vídeos aqui que eu faço assim Tipo o vlog, né, segurando aqui a câmera com o estabilizador Vocês tão gostando bastante Eu, tipo, não esperava Porque o primeiro que eu fiz foi falando da minha placa de vídeo Com o meu processador Falando dos jogos que eles rodam, né Que a config roda Inclusive eu tenho que fazer mais vídeos desse Que tem um pessoal aí que pediu E eu vi que vocês gostaram bastante Tipo, era um vídeo assim que eu não tinha basicamente nem roteiro Eu só peguei e comecei a gravar Falar sobre a minha configuração O que que ela roda O que que ela não roda, né E é isso daí Eu queria saber se vocês gostam mais dos vídeos assim ou não Porque eu tô pensando em trazer três vídeos semanais aqui no YouTube, né Tô fazendo dois Tô conseguindo postar aí de terças e sextas Pra mim tá ficando bom Mas se vocês quiserem mais Eu dou uma diminuída nos vídeos do Instagram, né E aumento mais um vídeo semanal aqui Eu queria saber isso de vocês mesmo E é basicamente isso O vídeo provavelmente fica um pouco curto Não tem muito o que falar, né Tive um tecladinho novo aí pra testar essa semana Fazer o review aí pra vocês Tá chegando mais duas outras coisas também aí Que não vou dar spoilers Mas são upgrades, né Pro setup Eu acho que vai ficar um setup aí Meu, ideal pra mim Um setup assim que eu nunca imaginei que teria É mais Mais do que eu imaginei, né Vai ficar bem legal aí com as melhorias E acho que vai ficar o setup definitivo Eu não tenho mais nada que eu queira comprar Ainda bem, né Tô com umas coisas pra receber também Que já eram coisas que eu tava precisando E é isso daí Não tem muita coisa que falar Eu queria só agradecer mesmo Novamente, muito obrigado Espero que vocês Entrem aí no grupo, né Pra participarem do sorteio do teclado Que vai ser bem legal Antes de encerrar Eu também vou fazer um bazar Logo menos Tem algumas coisas pra chegar, né Tem essas coisas aqui Eu tô todas vendendo Se alguém se interessar Pode me chamar aí Pode entrar nos grupos Chamar nas redes sociais Como quiser A gente negocia E ah, acho que essas são as atualizações Tô com algumas coisas pra chegar Essa semana E vou trazer os vídeos aí pra vocês Fiquem ligados lá no Instagram Porque lá eu posto os stories E tudo mais Aí fica bem legal Mas é isso aí, pessoal Tô muito feliz mesmo Novamente, obrigado Espero que esse vídeo não fique chato Assim, pessoal comigo agradecendo Bem feliz Muito obrigado E entre no grupo Pra participar do sorteio do teclado Valeu E tamo junto